. Que... Bico, mano! Vou ter que ir ali, cara. Ei, 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 aí não, né? Mas não sofre da placa aí, cara! Tá louco? Todo dia tá aí, rapaz! Te joga aí, rapaz, vagabundo! Eu que não vou deixar se quebrar uma batalha! Ah, vai ficar pico! Tomara, né? Ultimamente tá francando a bosta, hein? E aí, mano? E aí, mano? O que foi esse cachote aí? Tô tentando montar aqui, mano! Não vai faltar a cantoneira! Vai faltar só um pedaço, mas aí o cara passa a vela, sabe? E já dá tudo certo, vai dar tudo certo! Já o terceiro cachote que eu tô tentando fazer não dá certo, mas esse vai dar! Beleza, mano! Vem lá na pista! Pode crer, vai lá! Vem aí depois pra nós dar um rolezinho nesse cachote que vai ficar top! Vai ver! Vai deixar qualquer um no chinelo! Falou, mano? Falou! Falou! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Ah, não, cara! Caiu de novo, cara! A cantoneira! Ai, mano! Não vi nada, cara! Nem deu certo! Não, cara! Não dá certo, cara! Essa cantoneira vive caindo! Essa merda cantoneira aí, cara! Eu tento, tento construir um cachote de novo pro Chico, cara! O Chico é incrível! Ô! Mano! Vamos ver o nome de alguém ali em casa! Ah, mano! Eu vou voltar pra esse cachote construir tudo de novo! Vou botar uma cantoneira pra esse monzinho, cara! Quer dar nada! Mano! Eu vou ali lá onde alguém falou! Me ajuda a construir aí, cara! Cachotezinho! Vou botar uma cantoneirinha aí! Mano! Sinceramente, acho que não tem solução! Tá tudo molenco também, cara! Nossa! Tá tudo molenco! Cantoneira de alumínio nunca conseguiu! Chega o choneira de ferro! Vamos fazer a vaquinha, velho! Faz a choneira massa? Vamos falar pro banco da pista? Vamos, vamos! Então tá! Vamos lá e nos guarde o rio! Vou deixar isso aí! Calma, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante ativar o sininho para a gente conseguir bater nossa meta de 40 caras. Porque a gente está quase lá. Falta muito pouco. Lembrando, rapaziada. Era para ser 5 tipos de skatista de rua. Só que um acabou que não deu de gravar por causa que a gente ia gravar numa igreja. Numa escada de uma igreja. Então estava cheio de gente lá, mano. Aí ficou só as 4. Mas assim... Se vocês deixarem mil likes aqui embaixo, a gente vai fazer parte 2 do Skatista de Rua. E aí a gente vai nessa escada aí gravar esse skatista que faltou, mano. Então espero que vocês gostem. Não dá spoiler. Arrebenta o like. Mil likes para ter parte 2 desse vídeo. E você vê que a gente shop está com os moletons tudo na promoção, mano. 30% de desconto aí, ó. Nos moletonsinho. 30% de desconto. E também usando o nosso cupom ganha mais um desconto lá. Então, mano. Sai muito da hora, mano. Não vale as peças, mano. Já vai lá e já compra. É, vai. Compra. Está muito frio, mano. E vai acabar, mano. Então corre que é o primeiro link da descrição. Até o próximo vídeo. Marotei! Marotei!